Sucesso novo, foi um batidão mais ou menos assim ó Pegou Hans, já era, faz o sinalzinho pra ele Se ele fudeu com a tua vida, fode com os parceiros dele Pegou Hans, já era, faz o sinalzinho pra ele Se ele fudeu com a tua vida, fode com os parceiros dele Chegar de blá blá blá, parar de conversinha Chegou hora de curtir e sair com as coleguinhas Logo em breve, agora em todas as plataformas digitais É nóis